Música Diretamente da terra da rainha nós iremos começar mais um vídeo aí com vocês Canal Glandestino Channel, sejam bem-vindos A nossa humilde casa Oito, não, sete e cinquenta e quatro da manhã Estamos indo em direção ao centro de Londres ali, né? Vamos passar no centrão de Londres aí, tá eu e o amigo aí na frente Vamos para a mesma obra, né? Duas carretas na mesma obra Praticamente a mesma carga, né? Um pouco de saco, um pouco de ferro picado, um pouco de tudo, né? A gente está aqui no finalzinho da rodovia M11 E pelo horário aí, né? Se é oito horas aí, o trânsito está até razoavelmente de boa, né? Não está parado, está andando ainda, né? Enquanto estiver andando está bom, né? O problema é quando para E por enquanto está andando Está tranquilo Hoje a gente passou uma noite fora aí Dormimos lá em Peterborough Achamos um restaurantezinho brasileiro Lá perto, lá Uns dez minutinhos de andar na pé Deu para bater aquele rango legal Arrozinho com feijoado E churrasquinho na mesa, né? Traz o espeto lá e Corta, né? E até barato lá Doze... Doze e nove, treze, né? Treze conto lá o rodízio, né? E aí Foda aqui Vira essa... Tipo esse funil, né? De três faixas Vira duas E essas duas chegam ali Elas abram um para o lado Outra para o outro Por isso que vira essa... Essas filas aí Essa obra que a gente está indo aí Que é nova, né? Ele já foi lá um monte de vezes, né? Mas eu nunca fui lá Primeira vez Elefante Castle I'm all the best Primeira vez Eu estou seguindo ele Porque ele já foi lá, então Pelo que falaram A obra é grande E vários portões, né? Várias entradas ali Não sei Aí vamos lá ver É... Achando que é fácil Não tem nada fácil Aqui nessa... Nessa Londres Eu estou com o pneu roçando Aqui no... Na calçada já, né? Tem que estar espremendo Um com o outro aí Olha lá Aí junta moto Junta... Carro, bicicleta Aí tudo, né? É tudo aqui, né? Vamos lá. Tem que ter muita paciência, muita paciência. Deixa eu levar no cachorro pra dar aquela passeada. Eita, paciência. Bora. Acho que agora é melhor aqui. Eu espero, né? É semáforo demais. Olha lá a ponta do expositório lá em cima, olha lá, olha lá. Tá só a pontinha dele lá, olha lá. Ai. Vamos lá. Acho que eu tenho que virar por aqui, em algum canto aqui, né? Para ir para o lado de lá, porque a obra está lá do outro lado do rio, né? Vamos ver isso. Vamos lá. 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 Vamos lá atrás dela. Vamos lá. 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 Peguei outro vermelho. Desiste. Depois da ponte ou antes da ponte eu tenho que virar? Tô. Mercedes em preto. Tem que virar aqui? Onde tem um botequinho ali vendendo... Então debaixo ela tem um metrô à esquerda. Beleza. Ah, agora eu tô te vendo ali. O homem tá pegando os verdes, eu tô pegando os vermelhos tudo. Bom, saí aqui. Ah, tô te vendo ali, ó. Oh, foi mal, tia. Vai me xingar, coitada. Do busão aqui. Elefante Castle. Aqui, ó. Tem que manter... Ah, tem que virar direita todo jeito, né? Mais um vermelhozinho. O prédio que tem os negócios eólicos lá em cima. Beleza. Praticamente contornar a praça. Seguir a rua. Passa por debaixo da ferrovia de novo. Vamos ver, A3 Pô, acho que eu errei aqui, tem que manter aqui a esquerda, meu Deus do céu Ainda bem que o ônibus ali segurou a onda pra nós Bom, passando aqui embaixo de uma ponte aqui Elefant Park Ah, tô te vendo agora TV fechar? Vai fora Sai da frente, eu não vou passando Mas a manobra fica pra que lado? Não é só pra profissional não? Ixi, mas aí você usou a ignorância ali, ué E fechou o cruzamento tudo Deixa eu colocar aqui nas caixas do... Pelo menos a galera vai escutando isso aí também Ah, fechou aqui também Opa! Fechou, fecha! Ah, é você que pariu E agora, como é que passa? Não passa! Não passa, não passa Porque eu quero dar mão de ônibus aqui Não pode esperar o caminhão chegar Não, a gente tem que fiar, cara Ó, fica nervoso não Ó lá, ó lá É que eu não tô vendo aí a situação, né? Não, ainda não tô vendo Tô vendo só o... O frigãozinho da UPS ali É Não, dá a boa esse negócio O DPD desceu ali, já vai lá batendo você, ó Ah, foi o buz... o... Ó lá, alapado aqui Que ele perdeu até o ruim de carro Ó, ó o DPD lá Ah, foi o buz... o... Eita, porra! Olha o que me travou aqui Ó, vou fazer igual você aqui também Só enfiar na cara Bora, Caceta A gente não vai passar aí A somada é dobra, velho Tá mandando você parar aí, aguenta aí Hã? Ele tá mandando você parar aí Eu não tô vendo ele É, olha lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegou dois caminhões aqui Ficou doido aqui Desorientou aqui o coitado É Chegou dois caminhões aqui Aí ficou doido aqui Desorientou aqui o coitado E aí Como é que é? Vamos lá ver lá Vamos lá ver lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí